Abertura 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 Estão tirando! Estão tirando! Os soldados do Rio de Janeiro estão tirando! Estão despertando muito os homens up here! Ah! Não chegue, sai da frente! Cuadro dele! A polícia está abrindo para a vela! Estou dando uma granada! É de cola, mais rápido! Mas ele está os inimigos! Estou indo para a vela! Estou indo para o nosso grupo. Estou indo para que a vela! Estou procurando os homens? Isto não está a vela para o outro! Estou procurando a vela para a vela! Estou procurando a vela! Estou procurando a velas! Estou procurando o meu carro! Inimigos aí na frente, foca por eles! Polícia tá vindo pra favela! Tenta trazer eles com vida! Podemos pedir pra ca... Continua, atinado, foca! Tenta trazer eles com vida! Tenta trazer eles com vida! Eles estão tentando testar! Se não for pra lá, ele tá morto! Ele tá morto! Ele tá morto! Soldado dos inimigos, adiante! Roach, esse é o seu território, e eles sabem bem. Keep an eye open for ambos os posições, e cheque em Portland. Tenta Speaking of Da, Ten troca a família amarelo! Hã relevantes armazão, e que costumá-los acertarem? Tenta aquele que faz A circulação estáttamente chamada a católica! Tentando-se! Tenta brasileira Tenta e Trissão aí Roach! It's wet the rooftops! We're going to be close close with RPGs and machine guns and snitching up high! Roach! We're taking heavy fire from the militia here but I'm still tracking Rohan. Run into a building! Roach! It's the empty! Watch it there! Climbing up until the road's carrying a black duffel bag. Now let's go down. Roach! We're keeping it from doubling back. Keep moving to end the step. Go! Go! Keep going! Rohan is still headed towards your side of the favela! Roach! Don't get away! Roach! Launch! Watch the rooftops! We're going to be close close with RPGs and machine guns and snitching up high! Look at the paint brand up our belt! O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Não acha que pode entrar e sair depois que deram minha favela? Acha é? Não acha que vai entrar e sair depois que deram minha favela? Ah! Ai, tentador fugir! Mota ele! Roche! He's driven uphill! A caramelo! He's with no left and all of the weapons over the rooftop and in your area! Roche! We don't need to allow that we can trap him up here! Don't stop! Go! Go! Ah! Vem da bala lusa, os telhados doé! Tua! Vai! Tão! He's got a base! I'm after him! Terjeira! Contra ele. Enfite! Caramba em um favela! Entra-te-te at! Entra-te at! Tinha-te at! Cuidado! 4x! Sergeant! Colbert! Por diante! I'm getting closer to you're part of the favela! Keep moving! Go! Go! I got it, I got it! Roach! I'm fired to Roach! He's making a run for us! He's headed your way! We need him alive and unharved! Roach! We're gonna crumble! He's headed that way! Go! Go! What's up here? What's up here? What's up here? He's on the left! I'm on the right side! I'm going to kill you! He's on the left side! I'm going to kill you! Look! I'm going to kill you! I'm going to kill you! Go! 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 Where are you? Where are you? There's a gun to throw your head! You're a enemy! You're okay, I'm going to kill you! You're going to kill me! You're going to kill me! You're going to kill me! You're off. You're going to kill me!